Observe a seguinte lista de móveis e acessórios e veja onde os colocaria em sua casa. Na sala de estar, na sala de jantar ou no quarto. A sala de jantar ou na sala de jantar ou no quarto. A sala de jantar ou na sala de jantar ou no quarto. A 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 sala de jantar ou no quarto. Na terceira atividade de vocabulário. veremos alguns eletrodomésticos e acessórios muito usados em casa. escute as definições e veja que palavras pertencem. Depois verá na tela a resposta certa e poderá repetir a palavra assim que escutá-la. A sala de jantar ou no quarto. 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 Não é em uma sala de jantar ou no quarto. Agora que você já aprendeu o vocabulário sobre imóveis, acessórios e eletrodomésticos, é só clicar em Are You Ready? Part 1.